Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar das novas Suzuki Hayabusa e Avestron que são confirmadas aqui para o Brasil. E a gente vai comentar tudo sobre elas, o que mudou nelas para essas versões de 2021 e 2022. Mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 15 mil inscritos até o final desse primeiro semestre, então temos aí menos de dois meses para bater essa meta. Então deixa aquele like, se inscreva no canal que estaria nos ajudando imensamente, beleza? Lembrando que temos notícia todos os dias aqui de carro e moto para vocês. Estou pegando a notícia da Motor1.com, vamos lá, link na descrição desse vídeo, vamos falar dessas duas motos agora para vocês. Com a nova GSX-S1000 já a caminho do nosso mercado, representante da marca no país terá mais duas estreias aqui para a gente. No final do mês de abril, a J. Toledo, representante da Suzuki no mercado brasileiro, confirmou que a nova geração da GSX-S1000 chegará ao nosso país. Ainda não há data para seu lançamento por aqui, mas ele deve ocorrer ainda este ano em 2021. Agora, a empresa confirmou que trará mais duas novidades para cá ainda este ano. Segundo a J. Toledo, apesar de ter sido a primeira a ser confirmada, a linha 2022 da Naked será a última a chegar. Ainda no início do segundo semestre, a nova geração do Suzuki Vestron 1050 deverá ser a primeira a desembarcar aqui no Brasil. Logo após, a empresa promete começar as vendas da terceira geração da esportiva Hayabusa, apresentada recentemente. A partir daí, pode-se esperar a nova geração da GSX-S1000. Então, mesmo sendo falada, divulgada aqui primeiramente, provavelmente será a última a aparecer no nosso mercado. Já a outra moda que a Suzuki Vestron 1050, renovada, foi apresentada na Europa ainda no primeiro semestre do ano passado. Quer dizer, temos praticamente aí um ano para desse lançamento. E apesar da Big Retail ainda não manter alguns elementos da moto que sucedeu, ela recebeu uma pesada revisão, principalmente em componentes da eletrônica embarcada, que é algo que pecava um pouco na Vestron passada. Passou a contar agora com um acelerador eletrônico, três modos de condução, controle de interação ajustável e sensor de inércia dos seis eixos, para melhorar a atuação do ABS e dos controles em curva, entre outras melhorias que a moto acabou trazendo. Eu posso até trazer um vídeo específico de cada moto aqui para vocês. Esse aqui é só um apanhado do que virá aqui para o Brasil. Desde a versão entrada até a nova Vestron 1050, já pode trazer de série controle de cruzeiro, iluminação completa por lâmpadas de LED, tomadas USB, painel de instrumentos digital com tela LCD e embreagem deslizante com assistência. Outro ponto alto da moto também é o visual, com linhas mais retas, farol quadrado e cores chamativas, lembrando a antiga Suzuki DR800. A moto, por outro lado, permanece do mesmo jeito. Recebeu apenas revisões pontuais nos componentes internos e na injeção eletrônica para entender as normas do Euro 5 de emissões de poluentes. O bicilíndrico da V tem 1.037 cm³ de capacidade e arrefecimento a líquido. Entrega agora 107 cv de potência a 8.500 rpm e 10,2 kg de torque a 6.000 rpm. O câmbio de seis velocidades também é o mesmo. Após a Big Trail, a próxima novidade da Suzuki para o Brasil será a terceira geração da Hayabusa. Como vocês já viram aqui até mesmo no canal e eu trouxe para vocês, a novidade foi lançada na Europa em fevereiro e a marca deixou o visual da esportiva mais forte, usando linhas retas em posições de componentes arredondadas da moto atual. A moto também ficou mais leve, saindo dos seus 265,8 kg para 263,9 kg, então quase 2 kg, na verdade é 1,9 kg. No entanto, o motor de quatro cilindros e linha de 1.340 cm³ de capacidade ficou mais fraco por conta das normas de antipoluição, entregando agora 190 cv e 15,3 kg de torque. Anteriormente era 197, quer dizer, 7 cv a mais ele tinha, e 15,8 kg de torque, quer dizer, 0,5 a mais. Beleza? Então tivemos aí uma leve perda de potência, tanto no torque quanto no cavalo, mas vamos falar aqui. Mesmo assim, a Suzuki afirma que a nova Hayabusa está mais rápida, acelerando de 0 a 100 em 3,2 segundos contra 3,4 segundos da antecessora. A velocidade máxima é limitada em, vamos dizer, entre aspas mesmo, apenas 299 km por hora. Então você eletronicamente não conseguirá passar dessa velocidade. Mas enfim, galera, Hayabusa teve aí a sua perda de potência, mais ganhos e provavelmente a aerodinâmica e tudo mais. Ficou mais leve também, é importante para ganhar mais velocidade. E conseguiu esse 0 a 100 até mais rápido do que a anterior. E isso para mim é o mais importante, né? Numa viagem e na cidade é o que mais importa. Mas enfim, a Vestron teve algumas belas mudanças também no seu visual e também no seu pacote de série. Então ficou bem interessante. E isso promete muito. Infelizmente não temos ainda valores aqui para trazer para vocês. Porém, quando for lançado, já for confirmado e tiver data de lançamento, mais o seu preço, pode deixar que eu trago o vídeo novamente aqui para vocês, para deixar vocês, todo mundo aí ligados em relação a isso, tá? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Valeu, galera. Falou e até mais, viu? Se inscreva aí, deixa o seu like que estaria ajudando demais. Valeu! E aí Obrigado.